Eu faço uma canção pra ti Pra ti ninguém mais Que só você a possa ouvir Que só seus lábios ela possa encontrar Eu faço uma canção assim Pra poder te mirar Pra dizer o que eu sinto Teus olhos que me levam para o mar Depois soltar no ar Porque o amor é eterno Viajar levado ao vento Por mares e florestas As línguas mais diversas Ai, 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 ai Vou a beija-flor Ai, 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 ai Vou a beija-flor E aquilo que me previu Se fez tão odadiva Tão longe o beija-flor voou Beijar a linda magnói Dois se agirar Na terra dos vendavais E a pétala despedaçou No beijo que o beija-flor No beijo que o beija-flor deu Ai, 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 ai Vou a beija-flor Ai, 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 ai Vou a beija-flor E aquilo que ninguém previu Se fez então odadivar Tão longe o beija-flor voou Beijar a linda magnói Com o ímpa e se agirar Na terra dos vendavais E a pétala despedaçou Com o beijo que o beija-flor deu E a pétala despedaçou Com o beijo que o beija-flor deu E a pétala despedaçou Com o beijo que o beija-flor deu E a pétala despedaçou Com o beijo que o beija-flor deu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto